Já estamos de volta. Hoje eu tô animado, rapaz. Tem gente que fica brabo na segunda-feira, fica mal-humorado. Eu não. Eu gosto da segunda-feira. Quando você faz aquilo que você gosta, não é trabalho, né? É uma diversão e eu fico feliz com isso. Fico mais feliz ainda que eu conto com a parceria de cada um de vocês por aí todos os dias. Mas agora eu tenho um recado especial. Recado pra você de toda a região, mas em especial pra quem mora em Foz do Iguaçu, Cascavel, Medianeira ou nas cidades próximas. A Sorridentes é a melhor rede de clínicas odontológicas do Brasil. E na Sorridentes você tem acesso facilitado, cuidando do seu sorriso e também da sua saúde bucal. Ainda tem as melhores instalações, conforto e claro, você faz tudo o que precisa no mesmo lugar. Você não precisa ficar trocando de clínica. Vai numa clínica pra consultar, vai outra pra fazer o raio-x, vai outra pra fazer sei lá o que, vai andando por aí. Para com essa Via Sacra, pelo amor de Deus. Vai direto na Sorridentes que você vai se surpreender. Inclusive, dá uma olhadinha no recadinho que tem pra você. A Sorridentes já é um grande sucesso na região. Temos clínicas em Foz do Iguaçu, Cascavel e agora aqui em Medianeira também está sendo um sucesso. E nós contamos com os melhores especialistas, a melhor qualidade de materiais, o melhor atendimento, o mais humanizado possível pra abraçar você e a sua família. Nós vamos contar com algumas tecnologias, como a câmera introral. É uma câmera que vai ser acoplada na cadeira. Com a câmera introral, então, o paciente consegue visualizar juntamente com o dentista o que vai ser necessário fazer no tratamento dele. A clínica está localizada na rua Santa Catarina, número 2043, em frente ao Banco Itaú, bem no centro de Medianeira. Tá fácil de achar. No centro da cidade você encontra a Sorridentes. Essa eu indico pra você. Lembrando que tem em Foz Cascavel e também em Medianeira. Sorridentes é simples como sorrir, beleza? Ok, então. Vamos seguindo, vamos com mais informação, vamos com mais notícias, olha só. Novamente, nossa equipe de jornalismo foi chamada até uma unidade de pronto atendimento de Foz do Iguaçu. Semana passada, mostramos a superlotação da UPA João Samec. Desta vez, o chamado foi na UPA do bairro Morumbi. Para nossa surpresa, pessoas eram medicadas do lado de fora da unidade. Júnior Rocha nos atualiza. Logo na entrada da unidade de pronto atendimento do bairro Morumbi, é possível ver a situação de quem procura por atendimento na saúde pública do município. Essa paciente, por exemplo, que preferiu não ser identificada, está com dengue. Afirma que o problema por aqui já vem há algum tempo. Eu cheguei aqui às quatro horas da tarde com febre e muitas manchas vermelhas. Aí eu fui ser atendida lá pelas seis e meia. Foi a hora que eles foram tirar meu sangue e pôr o soro. Na coleta de sangue, eles não identificaram meu sangue. E foi sem identificação. Quando foi quatro horas da manhã, eu não aguentava mais esperar, porque aqui não tem onde você ficar deitado. E quando a gente está com dengue, é uma dor insuportável. Eu assinei um papel, quer dizer, minha filha assinou um papel, que a gente estava indo embora e que a gente voltaria na manhã seguinte para ver o resultado do exame. Além da demora pelo atendimento, também está faltando funcionários aqui na unidade de pronto atendimento, segundo os próprios pacientes. E isso, de fato, sobrecarrega os outros enfermeiros e médicos que já estão atuando na unidade. Os enfermeiros tentando fazer o máximo, né? E o pessoal pressionando, porque está todo mundo com muita dor. Não tira razão nem dos enfermeiros, nem... Só que tinha enfermeira que parecia que estava mais perdida que segue em tiroteio. Uma enfermeira, em vez dela aplicar a soro em mim, ela ia aplicar a glicose, já ia me dar uma medicação errada. Então, assim, eu acho que é muita pressão em cima deles, né? De muita gente com dor, querendo ser atendida logo, porque não aguenta de dor. E falta funcionário. Hoje, novamente, está sofrendo com a demora. Mas ela não é a única. Tem uma imensidão de pessoas que estão passando pela mesma situação. Esse senhor, por exemplo, está com sintomas de dengue também e teve que tomar soro do lado de fora da unidade. Tanto nas salas quanto nos corredores, há muitos pacientes. É, realmente, né? A gente procura só quando precisa. E aí, quando você chega aí, se depara com a situação, né? Demora no atendimento. O atendimento está sendo de qualidade, só que a demora está imprescindível. Ele já está há horas aqui na UPA, à espera pelo resultado dos exames. E, até o momento, nem previsão para sair daqui. Agora eu não me recordo do horário, mas faz mais de quatro horas. Mais de quatro horas. Mais de quatro horas. Olha, nós tentamos contato com a assessoria de comunicação da Fundação Municipal de Saúde e, até o momento, não obtivemos respostas, né? Estamos aqui abertos para entender o que acontece. Lembrando que, na semana passada, a informação era justamente que as pessoas estariam, de certo modo, procurando a unidade errada. O que não é grave não deveria estar na UPA. No entanto, as pessoas têm buscado esse atendimento e temos convivido com essa realidade constante da superlotação das UPAs de Foz do Iguaçu. A questão da saúde pública é sempre muito importante aqui em Foz do Iguaçu também. Vamos seguir acompanhando. Lembrando que a informação chegou através do nosso WhatsApp e a gente vai apurando sempre as informações que chegam por aqui. Aliás, está na hora de ir embora já, né, gente? Mas eu posso mandar abraço antes de ir embora? Um, dois, 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 eu vou embora. Tem aqui uma mensagem para mandar aqui, ó, para o Luiz Carlos, hein? Alô, Luiz Carlos, que acompanha o nosso Brasil Urgente todos os dias. Quero mandar aquele alô especial para você. Obrigado pelo carinho da audiência também. Sempre ligado na tela da nossa programação. E, claro, você que é de Pato Branco, olha o Sudoeste dominando hoje por aí, hein? Sempre na audiência. Abraço para o Luiz Carlos. E tem como é que é Flórida aqui? É da Flórida ou é Flórida a pessoa que está mandando a mensagem? Rapaz, eu estou precisando de óculos, que não é Flórida, é Florinda, né? Ô, Florinda de Marechal Cândido Rondon, um abraço, um beijo para você, para o filho Johnny, sempre assistindo. Me perdoe, um beijo para a senhora. Estou encerrando o Brasil Urgente com essa. Vou embora, volto só amanhã, 5h40 da tarde. Até lá, tchau, tchau. Brasil Urgente.